Começou hoje na Universidade Fevalho e Nova Mundo de 2015. Até a próxima sexta-feira, estudos, pesquisas e debates, geralmente realizados apenas dentro das universidades, vão poder ser acompanhados por toda a comunidade. Estimular a pesquisa e a iniciação científica, a busca por melhorias nas tecnologias e as ideias inovadoras. E tudo isso através da pesquisa. Foram essas questões que fizeram Pedro voltar à universidade após concluir a graduação. Para a vida acadêmica, ela é importante porque ela te abre a mente, a cabeça, para uma nova realidade. O Nova Mundo é composto por várias atividades e se divide em três grandes eventos. A feira de iniciação científica, o seminário de pós-graduação e a feira de iniciação à pesquisa. Ao todo, mais de 1.200 trabalhos vão ser apresentados ao longo de todo o evento. É um momento ímpar, diria-se, em termos de universidade. É um momento que alunos, desde a iniciação à pesquisa, desde as séries iniciais que tem a escola de aplicação, há pouco estava lá, até a pós-graduação, conseguem disseminar aquilo que fizeram enquanto pesquisa. É um momento de democratizar o ensino, democratizar a pesquisa e, acima de tudo, transpor, sair das caixinhas que a gente diz, ou seja, mover esse mundo que tanto necessita de conhecimento. Segundo João Alcione, um dos responsáveis pela realização de Nova Mundo, a produção de conhecimento e a pesquisa caminham lado a lado. E o papel dos alunos é levar o conhecimento para fora da sala de aula, apresentá-lo à sociedade, mostrar qual o resultado dos anos de estudos, de pesquisas. Quem tiver curiosidade pode conferir nas apresentações tradicionais, em salas ou auditórios. Mas como os dias de hoje pedem inovação em todos os setores, quem preferir conhecer alguma pesquisa pode acessar os tótens interativos espalhados pela universidade. Vale a pena conferir, é muito legal. É bem fácil de mexer, dá para ver vários pôsteres, é bem informativo, bem interessante. Então, por favor, não deixe de acompanhar, não percam esse evento que é de extrema importância para a nossa universidade, mas principalmente para você, que busca algo enquanto carreira acadêmica e profissional. Os horários e locais das apresentações do Inovamund podem ser conferidos no site www.fevale.br.innovamund.